Música Campeonato Brasileiro, Série B É, Série B pra vocês São Bento 1, Atlético Goianiense 3 Gol do São Bento foi Zé Roberto Gol do Atlético Goianiense foi de Mike, Lucas Rocha e Jarro Pedroso Regis perdeu um pênalti no retorno ao futebol E o Atlético Goianiense venceu o São Bento na sua espré da Série B Olha o dragão aí botando fogo pelas ventas já torrando o São Bento Em tratamento contra as drogas, o Mendes perdiça a chance de abrir o placar para o São Bento Que acaba derrotado em casa pelo Atlético Goianiense Mike, Lucas Rocha e Jarro Pedroso, como eu falei, marcaram para o time goiano Campeão goiano no último domingo, o Atlético Goianiense esprou uma vitória na Série B No Brasileiro 2019 Em partida contra o São Bento, rebaixado no Campeonato Paulista de 2019 esse ano O time goiano venceu por 3x1 na noite desta sexta-feira no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba Mike abriu o placar para o Atlético, ainda no primeiro tempo Lucas Rocha ampliou na segunda etapa Zé Roberto aí foi, diminuiu para o São Bento Mas Jarro Pedroso colocou números finais da partida E encerrou em 3x1 a partida em Sorocaba E 3 pontos na Sacola do Dragão, já ficando em primeiro lugar no grupo Vai ser o primeiro no final da última rodada, não tem como Agora saber se vai ficar em primeiro ou segundo, aí vai depender de quantos terão 3 pontos Por causa de uma vitória e diferença em saldo de gols Mas já é um bom começo de campeonato Os 3 pontos agora tem a mesma validade dos 3 pontos nas últimas rodadas Então não existe rodada mais importante que a outra Todas são importantes Por causa de 3 pontos, você deixa de ser campeão Por causa de 3 pontos, você pode ser rebaixado Então, em um primeiro tempo marcado por um fraco futebol Saiu de campo parcialmente vitorioso quem conseguiu converter o pênalti Quem teve a chance de abrir o placar foi o São Bento Mas Regis desperdiçou a cobrança Após o pênalti marcado pelo goleiro Koslinski Que fez a falta e depois fez a defesa do pênalti Sem tanta criatividade, assim como o adversário O Dragão converteu o pênalti Mike bateu firme Pum! Viu o goleiro Elenau quase chegar na bola Mas mesmo assim conseguiu abrir o placar para o time goiano Gol, 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 1x0 o Dragão No mais, erros de passes e falta de chances criadas Marcaram os primeiros 45 minutos iniciais da partida em Sorocaba O segundo tempo foi fraco, tecnicamente Teve gol gerado após falhas individuais O Dragão ampliou o marcador após cobrança de falta E bobeira da defesa do São Bento Que deixou o zagueiro Lucas Rocha livre, livre, livre Sozinho para marcar na segunda trave E fez o segundo gol O gol do São Bento saiu após uma boa jogada individual de Zé Roberto Que recebeu dentro da área e se livrou da marcação E fuzilou o goleiro Koslinski Fuzilou! Gol! Gol do São Bento! Olha aí, fez 2x1 Agora empata, vamos virar! Isso era o que todo mundo pensava, a torcida jogador Mas não deu, né? Não deu A vitória do Dragão veio após uma falha bizarra, bizonha Do zagueiro Luizão Que furou o cabeceio em uma tentativa de recuo para o goleiro Enal E viu Jarro Pedroso marcar o terceiro gol E colocar números definitivos no confronto Em Sorocaba 3x1 O dragão botou fogo pelas ventas Torrou o São Bento 3 pontos na sacola Vai para Goiânia com 3 pontinhos aí no saco E foi o que aconteceu de bom para o São Bento De bom para o dragão E agora, São Bento? Ah, o São Bento entra primeiro em campo pela segunda rodada da Série B No próximo sábado, 4 de maio Anota aí na sua agenda O São Bento visita o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis E o jogo será às 11 horas da manhã Horário, tudo horário de Brasília, ok pessoal? E o dragão, o atleta goianense Recebe o Coritiba na sexta-feira Às 21h30 no estádio Antônio Ascioli Em Goiânia Pronto para dar mais uma Queimada em cima de algum time aí, né dragão? Está com tudo e não está prosa Então parabéns ao dragão, à torcida Aos jogadores, São Bento Tem tempo de recuperar, não fique triste Mas é isso que eu digo A notícia aparece aqui Eu mando de volta para vocês, ok? Valeu galera!